Oh, que coisa boa! Sonho realizado, hein? É gravar essa linda canção, Suelen? Se isso não for amor, meu Deus do céu! Glória a Deus! Vamos lá! Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só te ferido no Bogotá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As santurias não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Chega pra cá, Suelen Lima Vai cantar com a gente Que prazer estar aqui com vocês Os levitas Nesta belíssima canção É uma honra A honra é nossa, minha amiga Vamos lá! Mesmo na morte Lembrou-se Do ladrão Do ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E ternura A honra Falou-lhe Ao paraíso Comigo Comigo Irás Se isso não for amor Amor O oceano secou O oceano secou A honra Se isso não for amor O oceano secou A honra O oceano secou Por amor Se isso não for amor Só vocês agora cantando pra gente Se isso não for amor O oceano Senhor Dá estrelas no céu Dá estrelas no céu Tá lindo o raiz dos bordões As santorias não voam mais Elas não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real O céu não é real Tudo perde o seu Valor Se nada tem valor Se isso não for amor 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 Se isso não for amor O céu não é real O céu não é real